Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, eu sou a Natália Mazu que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje é um vídeo especial, é o primeiro diário de tentante e eu vou mostrar pra vocês aqui o que chegou pra mim. Acabou de chegar aqui umas vitaminas que eu comprei, vou mostrar pra vocês, né, eu quero compartilhar esse momento com vocês, eu quero que fique registrado também tudo, então vou mostrar pra vocês aqui, tá? Acabou de chegar e eu comprei lá da Fami Vita, ouvi falar muito, muito, muito bem da Fami Vita, então arrisquei, comprei deles. Eu acho que realmente é muito bom, eu já rabi o saquinho aqui, mas enfim, vamos lá. Eu comprei essa vitamina, Fami Ferti, que é pra mulher tomar, ele tem ácido fólico, enfim, tem muita, muita coisa, né, vitamina. Já pra quem tá tentando mesmo, né, pra preparar o corpo da mamãe, né, enfim. Que quem quer engravidar, quem tá planejando engravidar, tem que tá tomando umas vitaminas, né, pra garantir que corra tudo bem. Esse aqui é o Viriferti, que é a vitamina masculina, né, pro William tomar. Ele já tomou uma hoje, inclusive, tá lá com ele a outra cartela. E aí veio também teste de ovulação, tudo da Fami Vita. Vem cinco tirinhas, né, cinco testes de ovulação pra mim fazer. Veio também dois testes de gravidez. Gente, eu tô, assim, com borboletas no estômago, uma ansiedade gostosa, um medo gostoso. Ai, seja o que Deus quiser, né, o que ele planeja, o que ele prepara, é lindo, é maravilhoso. Eu estou aqui pronta, né, pra receber outra bênção, se for da vontade dele, né, estamos prontos. Mas, enfim, vou me cuidar, né, vamos nos cuidar, né, vitamina pros dois. A vitamina masculina, ela é ótima porque fortalece o esperma, enfim, tem várias coisas, né, já pra vir um bebê saudável, tudo certinho. Eu também, a minha vitamina pro meu corpo estar preparado pra receber e gerar, né, esse novo bebezinho. São 28 comprimidos, vamos tomar tudo e planejar, né. Vou baixar um aplicativo pra mim, ver certinho o dia que eu tô ovulando, pra mim fazer o teste, né. O dia que der que tá ovulando, vamos tentar. E o teste de gravidez, né, caso a minha situação atrase. Enfim, ainda não li nada aqui sobre, eu nunca fiz teste de ovulação, né, até porque a Júlia veio sem planejar. Mas, depois eu vou ler tudo aqui certinho pra mim entender, né. Mas eu já pesquisei sobre, acho que é bem simples. A gente foi buscar o Pula Pula ontem, estamos montando hoje, hoje chegou as vitaminas, hoje vamos começar aí a fase de tentante. Gente, eu tô muito assim... Ai, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô ansiosa. É uma ansiedade gostosa, um medinho ali no fundo, um medinho, né, de não saber tudo que vai acontecer, um medinho gostoso. Eu não sei explicar pra vocês, mas é uma sensação muito gostosa. Ai, eu tô tão feliz, tô tão feliz. Espero que dê tudo certo. Pula Pula tá ali fora, como eu falei, a gente tava montando, e aí chegou bem na hora de almoço. A Júlia voltou a trabalhar, e eu fiquei aqui abrindo a caixa. Enfim, né, quem quer engravidar não precisa tomar esses remédios, nem nada disso. Mas, eu acho que não, né, não sei. Mas quem tá planejando, quem planeja, né, a chegada de um bebê, os médios sempre recomendam tomar vitamina, ácido fólico e tudo mais. É igual esse aqui, por exemplo, ele tem ácido fólico. Então, já pra preparar o corpo da mulher, né. Vire fértil, que é o masculino, é pra fortalecer o esperma, enfim, gente. Quem planeja tem que certificar que dê tudo certo. Que venha saudável, que o corpo esteja preparado, pronto pra receber. Então, por isso que a gente vai tomar vitamina, né, pra garantir. Pra garantir que ocorra tudo bem. E eu tô muito feliz. Tô muito feliz dessa nova fase que vai começar agora, né, de tentante. Muito, muito feliz mesmo. Como eu disse, né, vou filmar tudo aqui pra vocês, pra ficar registrado. É um momento, né, diferente da minha vida, da nossa vida, da nossa família. A Júlia não foi planejada, mas a Júlia foi essencial na minha vida. Eu precisava dela, então eu tomava remédio e mesmo assim ela veio. Porque eu precisava dela, não tinha jeito. Deus sabia o tanto que eu precisava dela. Então, ela veio. E agora, né, estamos planejando o segundo. O que será planejado, né, tá sendo planejado. Mas tudo depende de Deus. Inclusive a Júlia vive pedindo pra gente, né. O que é o irmãozinho, eu sempre falo pra ela, não depende só de mim. Depende de Deus. Pede papai do céu se você quer tanto, né. E ela pede. Os planos dele são melhores que o nosso. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que é melhor pra gente. A partir do momento que eu entreguei a minha vida nas mãos dele, que tudo que ele fizesse, tudo que viesse de Deus, eu ia aceitar, eu ia esperar e eu ia confiar. Então, assim, tá entregue nas mãos dele. Tô tomando vitamina, estamos, né, tomando... Começamos hoje, né. Tomando a vitamina pra preparar o corpo, preparar tudo. E se for da vontade dele, ele vai enviar outro bebezinho. Se não for da vontade, se não for agora, tá tudo bem. Eu confio, eu espero e eu aceito. Eu tenho isso em mente comigo. Desde quando eu engravidei da Júlia. Que a partir dali, eu tenho a certeza do quanto ele me quer bem, do quanto ele me ama. Então, eu confio. Eu espero. E eu aceito. Claro que a gente quer agora, né. A gente tá planejando, a gente quer agora. A Júlia quer muito. Mas vamos fazer o possível. Se não for da vontade dele, tudo bem. Porque tem essa pandemia. A gente não sabe o que vai ser da agora pra frente, né. Disseram que tá piorando. Por aí. Que tão fechando tudo de novo. Eu não sei. Tô tentando ver o mínimo possível disso. Que quando começou, eu vi muito. Vi muito, 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 muito. E fiquei bem mal. Tá com a minha compulsão alimentar, né. Porque eu tenho a compulsão alimentar. Enfim, não quero pesquisar nada sobre, não. Não quero. Quero viver a minha vida aqui. Mas é isso. Eu vou estar sempre deixando datas aqui, tá. No Diário da Tentante. Ó, vou deixar a data aqui de hoje. Foi o dia que chegou os produtinhos, né. As vitaminas. O dia que a gente começou a tomar. Vou mostrar pra vocês aí o decorrer, né. Dos dias. Vou mostrar pra vocês quando eu fizer teste de ovulação. Vou mostrar tudo pra vocês, tá. Eu pretendo os prevenir esse mês. Porque eu tô com a ovulagem essa semana. Perante o aplicativo. Como são 28 comprimidos. Então eu tô pensando em a gente tomar tudo. E aí o mês que vem, que é dezembro. A gente tenta. Entendeu? Porque eu já vou ovular essa semana. Eu vou ter tomado poucas vitaminas. Então tem que tomar tudo, né. Ele também. Tomar tudo pra tá tudo certo, tudo ok. E aí sim tentar. Então não sei. Eu ainda tenho que conversar com ele. Mas eu acho que esse mês vamos nos proteger. E aí o mês que vem a gente deixa acontecer pra ver o que que dá. Porque aí o mês que vem a gente vai ter terminado. Os 28 comprimidos. E aí sim. Aí eu faço teste de ovulação. E quando tiver ovulão, a gente tenta. Mas enfim, vai acompanhando aí que vocês vão ver tudo no decorrer desses dias. Beijo. Oi meus amores. Tô dando continuidade aqui no Diário de Tentante, né. Hoje é dia 21 de dezembro. Natal já tá pertinho. Tá logo aí. E a gente tá terminando de tomar as vitaminas, né. O suplemento alimentício. Falta só dois. Que é de terça e quarta e já termina. Já no Natal já vai ter terminado as vitaminas. Foram 28 cápsulas que a gente tomou, né. Cada um. Estamos terminando a segunda cartela. Eu não senti nada assim de diferente. Nada. Tá a mesma coisa. Sei lá. A única coisa que eu senti diferente foi que eu enchei muito. Eu tô me sentindo muito inchada. Parece que cada dia que passa eu me sinto mais inchada. Só isso mesmo. Mas o resto é o normal. É. Porque são vitaminas, né. Não é um remédio nem nada. É vitamina. É vitamina. Não tinha que ter reação nenhuma mesmo. Eu vou contar pra vocês que eu tô esperançosa. É. Não sei se vai dar certo ou não. Mas eu estou com esperanças. Estou esperançosa pra esse mês de dezembro. Né. Que dezembro traga aí o nosso segundo amor. Nosso segundo pacotinho de amor. Vamos ver. O que Deus prepara. O que Deus tem preparado pra gente, né. É. Mas enfim. Eu espero, né. Que nesse mês de dezembro, né. A gente terminou agora as vitaminas. Então eu espero que venha nesse mês, né. Mas, né. A gente não escolhe. É Deus quem sabe de tudo. Então como eu já falei mil e uma vezes. Tá nas mãos de Deus. E a hora que foi pra vir, vai vir. A nossa parte a gente fez. Tomamos vitaminas. Para que pudesse dar tudo o mais certo possível. Para que se desenvolvesse desde ali do iniciozinho. Saudável. Com o meu corpo preparado. Agora está nas mãos de Deus. E vamos esperar. Né. Pra ver o que vai dar. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor. Não sai do vídeo sem deixar o like. Tá bom? Um grande beijo no fundo do seu coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.